Aô, boa família, tudo bom com vocês? Tudo bom com vocês? Tá tudo bem, tudo bem com vocês? Tá beleza? Tá tranquilo? Ok, então vamos para mais um vídeo, beleza? Bora. Então vamos lá. Nós vamos continuar agora, hoje, neste vídeo, vamos continuar o drop Agente do Caos. Certo, é Agente do Caos, eu confirmo toda vez, porque eu tô reagindo a dois drops juntos e aí eu fico confuso, cafuso. Drop Agente do Caos e desta vez vamos falar da Rainha de Gotham, Alerquina. Certo? Nós já trouxemos o vídeo de apresentação do drop, trouxemos o vídeo do Coringa e trouxemos o vídeo da Era. E agora nós vamos ver a Alerquina. É a Arlequina? Não é a Alerquina, não. É Arlequina, Arlequina. Caraca, mano, Arlequina. Pronto. The Sea Comics Gil Matos do canal Gil Matos. Deixei o like brabo. Então vamos lá, beleza? Lembrando que a playlist, eu tô fazendo as playlists, quando eu lançar drop, eu vou montar uma playlist pra ficar mais fácil de vocês acompanhar, beleza? E vai ficar sempre no card. Quando eu lançar o vídeo do drop, eu coloco no card. Então vamos lá. Foi. Escute todas as músicas do drop agente do caos. Link na descrição. Que voz linda. Letra e voz Gil Matos. Gil. Beat. Eard. Eard. Sei lá. Mixed masses. É de tipo Rafa, Eric, Eard. Verdade. Ah, ela era uma médica, né? Psicóloga, psiquiatra, tipo assim. Fazer tudo pelo sonho Eu nunca fui do tipo de medir esforços Nessa história já engulho muito choro Mas não me arrependo, pois fiz tudo o que eu posso Meu projeto foi um fracasso Eu só queria esquecer Entre copos de desabarros Parecia me perder Então te avistei em meia escuridão A arma apontada pro meu rosto A cada batida do meu coração Cresci e sentimento louco Não conseguia me livrar de você Parecia impossível te esquecer Fui tudo a seu casca e grande piada A cada entrevista era manipular Mais um brinquedo entre todas as casas Dançando com a mãe sem percebendo nada Piso sem fim que me assombrava Nem mesmo nos sonhos encontrei minha voz Nossos destinos se entrelaçam Minha mente enlouquecendo cada dia mais Insanidade que me consome O seu medo é o que me faz sorrir A crueldade me se esconde Subiu o fogo de Harley Não vai ter como fugir Quando a palhaça chega O seu medo me faz sorrir Harley veio pra dominar Docura que mora na mente Seu medo te prende Te amo, sei Carga que estou de repente Destruindo a sua mente Tinha uma chacina Tão um pouquinho 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 Puticinho 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 Já tive tanta vontade De ser notada Mas era covarde Sempre tentando fugir do desastre Eu só falhava Mesmo que tentasse Mas Sabe qual a verdade Me rende pra minha insanidade Gotham se curva Minha vontade Atiro no amor Se tô sem piedade Harley chegou Tô olhando A city A city Tá em slope Dá pra acelerar Eu só tô com o tom Que comecei o show Batman Não quero te matar Maluca Surtada Que chega E domina Tu Se me pilha Nessa merda Atiro Em todo mundo Morito E fatal Daquele jeitinho Que é um absurdo Sucedida Essa tal E na loucura Te afundo Tortura Sem fim Você vai conhecer Ao cruzar meu caminho Vai se arrepender Chegou a hora Da chacina Todo Toringa Tem suor Lecru Mais uma piada Contada É agora E a moral Da história Chegou Sua hora Não tem morcego Pra te salvar Vejo palhaço Gargalhar Insanidade Que mora na mente Pura maldade Que me é o sinal Até meu pudizinho Se surpreende Quando é mesmo a reta esmagada Não vai ter como fugir Quando a Harley chegar É só você sorrir Pra requer Tirar Insanidade Que me consome O seu medo É o que me faz sorrir A crueldade Me se esconde Sob o voo de Harley Não vai ter como fugir Quando a palhaça chega Seu medo me faz sorrir A Harley veio pra dominar Procura que mora na mente Seu medo te prende Te alucina Chave que sou de repente Distraça sua mente Em uma chavecina Sou um pouquinho Boca tua Mas se esconde A Harley É só um pouquinho Não vai ter como fugir E aí O seu medo É só um medo É só um medo Chegando O seu medo Chegando A Harley Que é o seu medo Chegando Que é o seu medo Mano, dos dois vocês vão dar alerquina Eu sou mais esse Tipo assim, nada a ver, né Nada a ver Mano, minha cabeça tá na loucura, mano Não tem como entender, tá ligado Primeiro eu vi o do Coringa, tá ligado Aí eu vi a da alerquina Aí eu tô meio maluco também, entendeu Mas tipo assim Não, visualmente É melhor esse estilo aqui Da alerquina, né Porque a outra, a minha remédia muito, eu fiquei imaginando Olha como a minha remédia, tipo, viaja Porque tipo A outra alerquina A outra alerquina que era do desenho Ela parece muito Ela parece não, ela é um bobo da corte No caso, ela tem a aparência de um bobo da corte Pra quem não sabe o que é bobo da corte Eu também não sei Então não sei como explicar direito Mas eu sei que é aquele palhaço que tenta fazer O rei, palhaço do rei Vamos dizer assim, né Todo reino tem um bobo da corte, enfim E aí, ela parece muito com o bobo da corte Sendo que o caso Ela é do jeito que é Por conta do coringa Na verdade Eu estou enganado Ela ficou assim por causa do coringa Então ela tinha que ser A esposa do palhaço Não o bobo da corte Então ela tinha que ser uma palhaça Tipo isso, né Um palhaço feminino, no caso E aí Eu acho que casa mais É a aparência dela Dos filmes E do Essa aparência aqui, né Que ela tem a Ela tem a Maria Chiquinha Maria Chiquinha que se chama Ela não sei Cabelo pintado Com o rosto pintado Casa mais com o coringa Do que ela ficar com aquela roupa De bobo da corte Né Que no caso Seria Ó Essa aparência aqui Que é a do filme Que é ela pintada Essa aqui é mais coisa Tá vendo? Ela é mais natural Entendeu? Do que essa outra alerquina aqui Ó, deixa eu procurar aqui Ah, pitão Que eu tô Mano, eu faço as coisas assim Tá ligado? Vocês estão ligados já No esquema como é que funciona Do que esse aqui, ó Porque que é um bobo da corte, mano E aí muda também, né Quando ela tá com aquela Outra aparência dela Quando ela tá com o bobo da corte Ela usa machado E quando ela tá com o modo de palhaço Ela usa o bastão de beisebol, né Preste atenção Porque, ó Esse aqui, ó É bobo da corte E ele não é o bobo da corte Ele é o palhaço Entendeu? Mano, não sei se vocês conseguem Me compreender, mano Ou eu tô viajando Tipo, muito, muito Viajando Tá ligado? Minha mente tá Em outra vibe Outro universo Tá ligado? Tô muito doido Sacanagem Então é isso Beleza? Espero que vocês tenham gostado É nós estamos juntos E falou Façam aquele negócio Que vocês sempre fazem Nossa, vocês estão ligados Vocês podem ser que não façam Mas faz, mano Faz, dá uma moralzinha pra nós Escreve pro YouTube Entender que o canal tá bacana E pra gente ter Uma motivaçãozinha de continuar Like, se inscreve e comenta Tchau